Olha piranha, eu sei que tu quer Olha safada, eu sei que tu gosta Os amigos te pegam bolado Te pega com jeito e fura tua chota Então cai, cai na piroca Então cai, cai na piroca Vai safada, cai pra treta Que hoje vai ser a tapa-topa Vai safada, cai pra treta Que hoje vai ser a tapa-topa Vai safada, cai pra treta Que as novinhas vai mandar Vai safada, vai safada, vai safada Vai safada, vai safada Vai safada, cai na piroca O gosto sabe que a sentada é braba E desse jeito eu sei que gosta Então vem sarrar ninguém Que o seu top é tudo de costa Nozani Que o seu top é tudo de costa Nozani Aquele brinque começa a dançar Nozani Aquele brinque começa a dançar Nozani Aquele brinque começa a dançar Nozani Aquele brinque começa a dançar